Existem várias formas para se hospedar durante o Oktoberfest. Hotéis, casas alugadas, pousadas ou na casa de parentes. E tem também um camping. Tem gente que não abre mão de passar a noite dentro de uma barraca ou motorhome. Vamos trazer aqui um motorhome, né? Vou botar aqui na tela a reportagem para você ligado com a gente da tela da RICTV Record. Todos os anos o camping do seu Zé fica assim, cheio de barracas e motorhomes. Lotado de pessoas animadas, com espírito de aventura. O Juarez poderia estar num hotel cinco estrelas. É empresário em Caxias do Sul, mas não abre mão de um camping. Ao lado da esposa, chegou na última quinta-feira, para ficar bem pertinho da Oktoberfest. Nós estamos aqui a mil metros da festa e estamos em casa. Com toda a mordomia necessária aqui de dentro, com ar-condicionado, televisão, micro-ondas, forno elétrico, o que tu imagina que dentro tem. Esses amigos de Curitiba resolveram encarar essa aventura pela primeira vez. Esse motorhome é completamente equipado, né? Tem geladeira, cama para cinco pessoas, tem fogão, micro-ondas, ar-condicionado, tem tudo. Tudo básico de uma casa tem nesse motorhome. Dá para se sentir em casa ali dentro? Dá, dá. Tem tudo que a gente tem em casa, tem o conforto e tudo mais e a festa é perto, né? O sacrifício é válido, eles garantem. O pessoal aí andou mais de mil quilômetros de Kombi, para chegar em Blumenau. E sabe o que veio junto? O chope gelado. Teve gente que veio em cima da chopeira, não sabia como é que ia ser, engarrafamento, mas está sendo maravilhoso. A gente está num camping aqui, a gente conheceu pessoas de todos os estados, é a experiência melhor que tem. Aqui, enquanto a noite não chega, eles passam horas bebendo cerveja, colocando o papo em dia e conhecendo novas pessoas. Não dá para mensurar, assim como o chope, não tem. É bom demais, é muita gente e a galera vem nesse espírito, né? De comemorar, brindar e beber. Porque a vida é isso, né? Não dá para a gente deixar e passar em branco a não ser beber e comemorar. Já essas duas irmãs de Tubarão, preferem a barraca mesmo. Se chover, não faz mal. O importante é curtir e aproveitar a festa, de uma maneira diferente e economizando. É bastante no fim do mês, né? O benefício é maravilhoso. Sobrou mais dinheiro para o chope. O camping do seu Zé costuma receber, em média, durante a festa, duas mil pessoas. Até agora, em pouco mais de uma semana, quase 500 turistas passaram por aqui. A diária custa 50 reais por pessoa. O pessoal vem porque gosta, porque é bem atendido, é bem recebido, é com todo carinho, com todo respeito. O nosso campo não tem música, não tem bagunça, só vê que é um campo bem quietinho, né? E ó, quem vem, costuma voltar, viu? O seu Zé, ele sempre deixa a gente com muita vontade. Aqui é muito perto da festa e o povo de camping é sempre muito acolhedor. Todo mundo se ajuda e aqui a gente sempre fica em casa. E aí